Música Boa noite a todos Boa noite a todos Vamos então hoje 16 de julho de 2018 Nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador Nós vamos iniciar com o tema da questão número 58 Lembra sempre quem está respondendo é o nosso querido Emmanuel Então nós estamos agora estudando a Sociologia Então vamos envolver a nossa irmã Marisa para fazer a nossa prece de abertura Logo depois darmos continuidade ao nosso estudo Deus querido Pai Jesus Cristo Nosso Mestre e Irmão Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos nessa casa Para fazer o estudo da obra O Consolador Auxilia Senhor o nosso entendimento Para que o tema que tratado sirva de subsídio para a nossa melhoria moral e espiritual Auxilia a nossa irmã Querida Conceição Para que ela nos transmita Da forma mais clara os conhecimentos Que ela possui E que a espiritualidade impõe Fica conosco sempre Que assim seja Olha que pergunta interessante Reconhecendo-se o Estado Como aparelhamento das leis convencionais É justificável a sua existência? Bem como a das classes armadas Que o sustentam no mundo É como se fosse É necessário leis? É necessário ter inícios? É necessário ter esses decretos? É necessário? Emmanuel vem Na situação Ou condição atual do mundo E considerando a heterogeneidade dos caracteres e das expressões evolutivas da criatura Examinadas isoladamente Justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais Nas convenções políticas Bem como das classes armadas Que os mantêm no orbe Como institutos de ordem para a execução das provas individuais E esse período aqui ainda estava na época do militar A ditadura militar ela foi de 1964 até 1985 Lembra o presidente Figueiredo? Nas contingências humanas Até que o homem perceba o sentido de concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador Prescindindo então da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas Convencionais e são leis o que? Transitórias O que cabe hoje daqui a alguns séculos não haverá mais necessidade Porque as pessoas terão um pouco mais de bom senso e lucidez Então nesse momento, nesse grau de evolução, nessa imaturidade É necessário Basta faltar energia e um sinal apagar Para você ver a confusão que... O caos Porque ninguém quer dar a vez para ninguém Todos querem passar Então isso ali, de uma forma muito simples Já mostra a nossa condição psíquica e emocional Que em verdade as leis nada mais são do que colocar ordem Colocar ordem Porque nós ainda... É igual você solta uma manada De boi Você vê o boi dizer Não, vai você primeiro Não, vai você primeiro Não Eles vão atropelando Se batendo Ainda mais se estiverem sobre uma pressão Vão se empurrando Gente, é do mesmo jeito Estamos todos nós aqui dentro Somos espíritas Tudo estudando o Consolador Prometido De repente Começa a iniciar Assim um fogo aqui Vocês não vão nem lembrar Da Sebastiano Da Fabrício Da Marlene Vão sair atropelando Aí quando chega lá fora E dá de gente Fulana Aí vai lembrar que é espírita Fulana veio Beltrana veio Cicrana veio Aí vai dar aquela disfarçada Já passou por cima Mas nem percebeu Às vezes Nós estamos no carro Uma criatura Virou uma estátua Lá na faixa de pedestres Pedindo Lá com a mãozinha Tadinha Para tentar atravessar Não consegue nem dar essa parada A pessoa fica Quando chega no retrovisor A 59 Perguntaram a Emmanuel Tem o espiritismo Um papel especial Junto Da sociologia Na hora atual Da humanidade terrestre Em que todas Todas as conquistas Da civilização Se subvertem Nos extremismos O espiritismo É o grande Iniciador Da sociologia Por significar Por significar O evangelho Redivivo Que as religiões Literalistas Tentaram Sepultar Nos interesses Econômicos E na convenção E na convenção Exterior De seus convertidos Agora olha aqui Ele está dizendo Aqui Essa é a função Do espiritismo Porque a pergunta É em relação Não é aos espíritas Não é aos espíritas Mas ao espiritismo Restaurando os ensinos De Jesus Para o homem E esclarecendo Que os valores Legítimos Da criatura São os que procedem Da consciência E do coração A doutrina Consoladora Dos espíritos Reafirma A verdade De que a cada Homem Será dado De acordo Com seus méritos No esforço Individual Dentro da aplicação Da lei Do trabalho E do bem Razão Pela qual Representa O melhor Antídoto Dos venenos Sociais Atualmente Espalhados No mundo Pelas filosofias Políticas Do absurdo E da ambição Desmedida Restabelecendo A verdade E a concórdia Para os corações Os sentimentos Então O espiritismo Bem vivido E bem sentido Ele vai fazer Esse movimento Aqui Junto a sociologia Mas se o espiritismo Não for bem vivido E muito menos sentido Você estará fazendo Como qualquer um Outro da sociedade Então o propósito Da doutrina É exatamente isso Mas se não for vivido E nem sentido Acabou E é vivido E sentido Ele deixou bem claro Aqui Por significar Por significar o evangelho Política 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 do mundo Ele já começa Falando Ele diz Olha eu vou falar O sincero discípulo De Jesus O sincero discípulo De Jesus Está investido De missão Mais subida Em face Da tarefa Política Saturada De lutas Materiais Essa é a razão Porque não deve Provocar Uma situação De evidência Para si mesmo Nas administrações Transitórias Do mundo Se você for Um sincero discípulo De Jesus Ele não vai nem Te envolver Com isso O que ele diz Está investido De missão Mais sublime Do que a da política Porque as vezes Nós procuramos Determinados cargos Por pura vaidade Em face Da tarefa Da tarefa Política Saturada De lutas Materiais Ele vê Essa é a razão Porque não deve Provocar Uma situação De evidência Para si mesmo Nas administrações Transitórias Do mundo E Quando convocado A tais situações Pela força Das circunstâncias Deve aceitá-la Não como prêmio Para a doutrina Que professa Mas como uma Provação Imperiosa E árdua Onde Todo o êxito É sempre Difícil Doutor Bezer Foi deputado Estadual Pergunta se ele Permaneceu Ele fala Da tristeza dele Mas ele deixou Cada ano Murre ponta de faca Nós sabemos Que a massificação De quem se candidata De quem entra Na política pública É só para se beneficiar Não é para ser Vivo E é tão notório Isso Que nós sabemos Qual é o salário De um deputado Estadual De um deputado Ferreira Eu não sei Para que Tanta coisa Deputado federal Deputado estadual Vereador Senador Governador Prefeito Para nada Eu tenho Eu tenho uma irmã Que mora fora Do nosso país A Suíça É um país Muito organizado A nível de organização A gente não pode falar nada Tem um índice De depressão Muito grande De suicídio Muito grande É a falta Do lado religioso Mas a nível de administração Integralidade Tudo funciona E eu Como eu fiquei 30 dias Eu procurei saber Todo o sistema Não existe Deputado estadual Não existe Deputado federal Não existe Vereador Existe o prefeito O prefeito E obviamente Os seus funcionários Funcionários Da prefeitura Não é do prefeito Porque eles acham Que o funcionário É do prefeito Não sei se compulsado Não sei como Como seria isso lá Eu não entrei nessa O prefeito E existe Não existe um presidente Mas seriam três administradores Do país Acabou A prefeitura É responsável Pelo transporte público É a prefeitura Não é terceirizado Não foi Como que dá o nome Estão tentando fazer Com a Netrabásia agora Não foi privatizado O transporte público Prefeitura E funciona Perfeitamente Perfeitamente Porque tem um relógio Bem grande Você está lá Aqui Vai chegar nove horas Você tenha certeza Que nove horas O trem Ou o ônibus Está parado Transporte público Então ninguém Ninguém se beneficia Serve a sociedade Então tudo funciona Então o nosso país Nós percebemos Então a pessoa se candidata Hoje a vereador Amanhã a deputada Está milionário Como que ficou milionário Gente é a coisa mais simples Você perceber Quando alguém está burlando Quando alguém está roubando Como que essa criatura Conseguiu Construir esse patrimônio O dinheiro surgiu Da onde? Pirim, pim, pim Pózinho mágico Então infelizmente Se não pega Porque não quer pegar Quantidade de dinheiro Que mandam Justamente para a Suíça Hoje a Suíça Já não permite mais Ela informa o governo federal O governo Polícia federal Quase sempre Hoje graças a Deus Poderiam fazer um trabalho melhor Mas que foi muito corrompida Durante muitos Muitos e muitos Muitos e muitos anos Então vamos ver Continua aí Mas como provação Imperiosa e arda Onde todo o êxito Ele é sempre difícil Porque a pessoa adentra Se fascina E ele não coloca Como uma expiação Ele coloca Como uma provação Porque tu vai lidar Com o poder Com a bajulação Com a quantidade De zeros Na tua frente É tanto dinheiro E você se dá Você perde Você perde a noção E você se torna Gente Um 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 psicopata A psicopatia Você vai adquirindo Com o seu comportamento Então a pessoa Ela começa a se desassociar Da emoção E ela passa a acreditar Na própria mentira Ela se desassocia Ela se desassocia Ela fica extremamente vazia Seca de emoção Ela não sente Se ela tiver que ganhar milhões Ela faz A sede do poder A sede do poder E fica psicopata E você percebe A pessoa sobe No púlpito Você está vendo Que é mentira E a pessoa Fala de um jeito Que se tornou Um psicopata Ou uma psicopata Por isso que ele diz Onde todo o êxito O sucesso É sempre difícil E o êxito Que ele fala É de você cumprir O seu trabalho De forma digna O espírita Sincero Não é qualquer espírita É o espírita Sincero Deve compreender Que a iluminação De uma consciência É como se for A iluminação De um mundo Salientando-se Que a tarefa Do evangelho Junto das almas Encarnadas na terra É a mais importante De todas Quem que acredita nisso? Nós? A gente Abandona tudo Para servir o mundo Para ganhar dinheiro A gente ensina Nossos filhos A ganhar dinheiro A gente se preocupa Em levar o menino Para a escola Não é para ele Se tornar uma pessoa culta É para ele Ter uma profissão Para ganhar dinheiro É a nossa educação Materialista Quando um presidente Da república Chega Um deputado federal Rei Seja lá o que for E quando chega O evangelizador Para o pai O mais importante Foi o que evangelizou As consciências Não foi o que Administrou Bens transitórios É o que ele está Acabando de dizer aqui Eu vou repetir Que a tarefa Do evangelho Salientando-se Salientando-se Que a tarefa Do evangelho Junto das almas Encarnadas Na terra É a mais Importante De todos Então o que ele está Tu vai querer Abandonar o trabalho Espírita Porque tu quer ser Um político A tua escolha Não está sendo muito boa Não Continua evangelizando Continua libertando Consciência Porque isso que ele falou Aqui O espírita Sincero Deve compreender Que a iluminação De uma consciência Que tu consiga Fazer isso É como se for A iluminação De um mundo E quem quer Fazer esse trabalho Quantos não abandonam As vezes Eu vejo isso Já são 25 anos De espiritismo As vezes nós Observamos irmãos Que estão fazendo Um trabalho bonito Estão evangelizando É impressionante Você vê que a pessoa Está atumando Está conseguindo agregar Pessoas Aí aparece Aquela proposta E a pessoa sai Porque o que acontece Os irmãos Que são contra Esse processo De evolução No mundo espiritual Eles estudam O trabalhador E verificam Exatamente Qual é o ponto Central Daquele trabalhador O que essa criatura Mais deseja Fazer uma pós-graduação Mas ela não tem dinheiro Para isso Não, a gente vai já dar um jeito Vai vir um participante Do grupo Que tem isso Não sei aonde Que não sei o que E vai trazer A bolsa De estutaquilo E quando tu Começares a fazer Tu já vai começar A dar aula Que horas À noite Acabou o trabalhador E nem vai fazer Tanta diferença Porque ela estava Até bem financeiramente Mas é sempre a busca A informação do evangelho As coisas Transitoris A missão da doutrina É consolar E instruir Em Jesus Então de repente Eu vou fazer um diálogo Ele disse que fez um atendimento Com o trabalhador espírita E ele disse assim Para mim Quando eu cheguei No meu carro Eu só não dei um tiro Na cabeça Porque eu não tinha arma Dentro do carro Ele falou assim E ainda me falou O nome do trabalhador Porque eu passei a orar Pelo trabalhador Porque olha a responsabilidade Então Diz o nosso irmão Aqui A missão da doutrina É consolar Aí você vai no velório Mãe de Marisa desencarnou Aí Marisa está chorando Eu chego lá Que isso, meu irmão Você é espírita Você sabe que sua mãe está viva Não faça isso Você vai prejudicá-la Desse jeito Engole o choro Cadê o consolo? Ou chega uma mãezinha Que eu fico assassinado Isso é expiação Com certeza Ele já matou alguém Ou você E hoje você está sentindo essa dor Seja forte Cadê o consolo? Isso é consolo? Então tenhamos muito cuidado Antes de abrir a boquinha Para falar em nome da doutrina Primeiro movimento É consolo E o segundo Ele fala o que? Instruir E aí você vê Os próprios irmãos espíritas Criticando outros irmãos espíritas Porque estão estudando Sim, mas tu está só estudando? O que que diz o espírito de verdade? Um novo mandamento vos dou Espíritas Amai-vos Este o primeiro mandamento Só o Cristo mesmo Para dar novo o mandamento Que é o espírito de verdade Instruir-vos Este o segundo Falando aos espíritas Então esse movimento De consolo É quem ama Quem não ama Levanta o chicote Quem ama Consola Acolhe E a instrução Qual é hoje As nossas maiores dificuldades Para entender Se não a falta de instrução Eu não posso querer Doutrinar alguém Na hora do sepultamento Tentar adotrinar a pessoa ali A gente acolhe Aqui no estudo Aqui esse é o momento Já prepara antecipado Quando a criatura Quando vocês forem passar Por determinadas situações Nós iremos passar Porque a gente está na terra Vai chegar o momento Que a dor vai bater na nossa porta Que nós possamos lembrar De tudo o que nós estudamos aqui Uma amiga nossa querida Passou recentemente Com câncer na mama E teve que tirar a mama completa Eu disse Eu olhei para ela Eu disse assim O estudo ajudou Ela foi tão rápida Ela disse Muito Ela falou assim Com esse tom Muito Então é esse o movimento Quando a gente estiver Quando a vida chamar Eu disse Opa Papai está me chamando Para uma prova Para uma expiação Para um acerto Que eu possa recordar De tudo o que eu estudei E agora é a hora De colocar em prática Para isso que a gente está estudando A instrução Ela serve exatamente para isso E para nos tornar Pessoas melhores no dia a dia Muito será cobrado A quem muito receber A missão da doutrina Da doutrina É consolar E instruir Em Jesus Para que todos Mobilizem as suas possibilidades Divinas Divina 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 em com D minúsculo Movimente as suas possibilidades divinas Porque todos nós Somos filhos de Deus Temos o amor em potencial No caminho da vida Então Nesse processo De libertar a consciência Você está Você está buscando Deus que está dentro do outro Estimulando a criatura Trocá-la Por um lugar No banquete dos estados É inverter o valor dos ensinos Olha só que é isso aqui Porque todas as organizações humanas São passageiras Em face da necessidade De renovação De todas as fórmulas do homem Vou voltar Porque todas as organizações humanas São passageiras Em face da necessidade De renovação De todas as fórmulas do homem Na lei do progresso universal Depreendendo-se É compreendendo-se Compreendendo-se Daí que A verdadeira construção Da felicidade geral Só será efetiva Com bases legítimas No espírito Das criaturas Então não é na lei Não é no estado É na consciência Então enquanto eu penso Que é o governador Que vai resolver o problema Do nosso país O espírito Vai entender Que é a conscientização Individual Que vai dar jeito Nesse país Eu me recordo Quando teve a primeira manifestação Foi no Brasil inteiro Eu conheço uma cidadã Ganha o dinheiro da prefeitura Sem ir lá Verdadeiro funcionário o que? Acabou? Ainda temos E é o dinheiro de quem? Público É o nosso Sabe o que ela fez? Foi para a rua Protestar Isso para nós percebemos Para nós percebemos O que é uma consciência Obnubilada Como dizia Escurecida Tapada Limitada Como? Como que eu chego Enfio um cartão Tiro um dinheiro Que eu não trabalhei Que pai de consciência é essa? Não tem Então Essa resposta de Emmanuel Ele deixa bem claro Quer abandonar o trabalho espírita Para fazer um governo estatal Achando que vai estar fazendo Grande coisa? Não Se tu é um verdadeiro espírita Continua libertando consciências Inclusive a tua própria Porque é assim que vai resolver a sociedade E não E nós temos ainda essa ideia De salvador da pátria Eu acho engraçado As pessoas ficarem discutindo Gente, quem governa isso aqui é Deus Ainda pouca gente conversando Você sempre terá que dar satisfação a alguém Sempre E a satisfação maior é a Deus Porque a vida é um empréstimo Conversando com um sobrinho meu Ele deu uma resposta Eu disse Olha E o corpo não é teu Na hora que Deus quiser Ele toma Tu não tem nem tempo De dizer tchau Quando o papai diz Chega, chega Acabou Acabou O corpo não era teu Vem agora Vem prestar conta Do empréstimo Que eu te fiz O que que tu fizeste Com os talentos Que eu te confiei Então Parece assim Que a gente é dono Do próprio narizinho Mas não somos não Nós teremos que prestar contas Eu já com 46 anos A gente vai acompanhando Quantas pessoas queridas Não estão desencarnando Quantas pessoas que eu vi De poder Desencarnando Líderes Pessoas que eu conheci De convivência Riquíssimos É para todo Para todos Vai ter que deixar tudo na casa E vai ter que prestar conta A gente não consegue entender Essa lição A gente está vendo Na ponta do nosso nariz A coisa acontecendo Todo dia A gente não consegue Aprender isso Quantas pessoas Nossa não morrem Vai morrendo E tu diz Olha, ficou tudo O corpo Que vai ser da terra E vai criar pó A gente não consegue Entender essa lição E por que que a gente É tão mesquinho Por que que a gente Busca Tanta coisa Transitória E o essencial A gente não busca Às vezes A gente vem Uma vez Gente, o que nós Aprendemos aqui A gente não aprende Em faculdade nenhuma E é de graça E a gente nunca Coloca isso aqui Em primeiro lugar Se der tempo Eu vou Mas isso aqui É o essencial Mas a gente Não coloca em primeiro lugar Vamos passar 101 Como devemos encarar A política Do racismo Se é justo Observar Nas pátrias O agrupamento De múltiplas Coletividades Pelos laços Afins da educação E do sentimento A política Do racismo Deve ser encarada Como erro grave Que pretexto Algum justifica Porquanto Não pode apresentar Base séria Nas suas alegações Que mal encobre O propósito Infeliz De tirania E separatividade Indiscutível Autoexplicativo 62 é um pouco longa Mas vamos lá O não matarás É o quinto mandamento Alcança O caçador Que mata Por divertimento E o carrasco Que extermina Por obrigação Ele ali Está matando Só por Divertimento O carrasco É titulado O título dele É ser carrasco Carrasco Ele mata Porque é uma profissão É um trabalho Alcança esses dois A medida que A medida que Evolveres No sentimento Evangelho Compreendereis Que todos Os matadores Se encontram Em posição Ao texto Em oposição Ao texto Sagrado Todos Não matarás E está matando No grau No grau dos Vossos conhecimentos Atuais Entendeis Que somente Os assassinos Que matam Por perversidade Estão contra A lei divina Quando avançar Desmais No caminho Aperfeiçoando O aparelho Social Não tolerareis O carrasco E quando estiveres Mais espiritualizados Enxergando Nos animais Os irmãos inferiores De vossa vida A classe Dos caçadores Não terá razão De ser Mais evoluído Lendo os nossos Conceitos Recordareis Os animais Daninhos Prejudicial E no íntimo Aver de ponderar Sobre a necessidade Do seu extermínio É possível Porém Que não Vos lembreis Dos homens Daninhos E ferozes Porque do jeito Que tem animais Que matam Tem homens Também Que matam O caluniador Olha aqui Não envenena Mais que o toque De uma serpente O armamentista Ou político Ambicioso Que montam Com frieza A maquinaria Da guerra Incompreensível Não são Mais impiedosos Que o leão selvagem Ponderemos Essas verdades E reconheceremos Que o homem espiritual Do futuro Com a luz Do evangelho Na inteligência E no coração Terá modificado Seu ambiente De lutas Auxiliando Igualmente Os esforços Evolutivos De seus companheiros Do plano inferior Que são os animais Na vida terrestre A nossa condição Fisiológica Ainda Necessita Da proteína E o nosso organismo Só absorve Realmente Através Da própria carne Do animal A proteína Caso Diz o livro Dos espíritos Caso não venhamos A comer Vamos inclusive Perecer Nosso organismo Começa a ter Deficiência De uma série De vitaminas Mas isso Não me dá O direito Dos abusos Eu preciso Comer proteína Na medida exata Nem mais E nem menos Eu não preciso Comer um quilo De carne Eu não preciso Comer um frango inteiro Eu não preciso Eu preciso De uma quantidade Sem gramas Resolve minha vida Então a medida Que nós vamos ter Porque quanto mais Eu como Mais animais morrem Então o que eu vim A me alimentar Eu já fui vegetariana Há 10 anos Tive problemas Seríssimos de saúde Tive que voltar Comer a carne Hoje eu como Com a moderação Mas como É necessário Organicamente Para mim Tem pessoas que conseguem Ficar tomando remédio Para anemia Eu não Eu desmaiava Eu apagava E até descobri O que eu tinha Eu penei bastante Vamos respeitar A quantidade É o necessário Então Todo o abuso É prostituição É o que venhamos A nos alimentar O necessário O que o corpo Precisa da proteína Um beijo no coração E até o nosso próximo estudo Se Deus assim nos permitir